Vim falar hoje de uma das minhas queridinhas, meninas, uma que eu super indico, uma calça modeladora que eu tenho certeza, assim como eu, vocês vão amar. Olha só, meninas, que peça incrível que eu vou apresentar pra vocês aqui agora. Olha só que incrível a nossa calça modeladora rosa CH61. Olha só, meninas, ela que tem a tecnologia que disfarça aquela barriguinha indesejada, isso mesmo. Ela é cosalto modeladora e ela também conta com a tecnologia dos bolsinhos que você pode pôr a mão, uma peça super estilosa e extremamente confortável. Olha só, meninas, o quanto que esse jeans, ele estica, tá? Mas o bom de tudo é, ele não aceia com o uso, pode ficar o dia inteiro com a peça que fica do mesmo jeito, isso mesmo. Olha só, ela estica, retorna e modela todo o corpo. E ela também conta com a tecnologia do empina bumbum CH jeans, formato coração e com as pens que dá aquele up no bumbum. Olha só, também com bolsos traseiros. Olha que peça incrível, meninas, eu tenho certeza que vocês vão amar essa peça no corpo.